Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu bolo de milho. Na verdade eu faço bolo de milho de duas formas, hoje eu vou ensinar uma delas, tá? Nessa receita vai um pouco de fubá mimoso, mas fica uma delícia, tá? Não fica com gosto de bolo de fubá, fica com gosto de bolo de milho mesmo. Então, vamos à receita. Eu vou usar três ovos grandes, tamanho jumbo. Se você tiver aquele tamanho médio, coloca quatro. Tem 450 ml de leite. 150 ml de óleo de soja. Duas xícaras de 150 ml de açúcar. Três xícaras de milho verde escorrido. Pode ser o milho de latinha, tá? Só que aí como ele vem com sal, você não vai adicionar o sal na receita e nem o queijo parmesão. Duas xícaras de 150 ml de fubá mimoso. É mimoso, não é a marca, tá gente? É o tipo do fubá, aquele mais granulado. Uma colherinha de fermento em pó, que é uma tampinha do potinho. Uma assadeira, nesse caso eu vou usar de 27 cm, mas pode ser a de... Até de 24 cm, se ela for mais alta, de 8 cm dá certo. Não precisa ser a assadeira de buraco, tá? Mas é interessante que ela seja um pouco mais estreita e alta. Se você estiver usando milho, milho natura, sem sal, você pode estar colocando o queijo relado. Senão, se estiver usando aquele milho em lata, aí não coloca o parmesão, porque ele vai ficar muito salgado, tá? Aí, pessoal, eu esqueci de ligar a câmera e já estava colocando os ingredientes no liquidificador. Então, eu coloquei aqui o leite, os ovos e o óleo e dei uma batidinha. Agora, eu vou colocar o milho, tá? Os três potinhos de milho. É 150 ml cada xicrinha dessa aqui. Então, é uma medida de 450 ml de milho verde escorrido, tá? Quando eu falo escorrido, é sem líquido nenhum. E no caso, esse aqui que eu estou usando, estava congelado, só deixei de um dia para o outro descongelando. Coloquei o açúcar, duas xícaras de açúcar. Estou usando açúcar cristal, mas pode ser o refinado, pode ser demerara, o que vocês preferirem. Vou bater, bate bem nessa etapa aqui, tá? Para triturar bem o milho. Bate bem. Vou desligar. Agora, eu vou adicionar uma pitadinha de sal, mas é uma pitadinha mesmo, assim, ó. Tá vendo? Eu peguei a minha colher menorzinha que eu tenho de café e vou colocar a bundinha do cabo dela. Uma pitadinha mesmo. Se você colocou o queijo ralado, não coloca o sal, tá? Ou se o milho for em lata, salgado, também não coloca essa pitada de sal. Agora, eu vou colocar aqui metade do fubá. O fubá mimoso é esse fubá em flocos. Eu nunca tentei fazer com outro fubá, aquele normal, que é fininho. Nessa receita, eu não sei se dá certo. Agora, eu coloco o restante do fubá. Vou deixar bater bem. Bater bem, assim, um minutinho. Só para misturar, misturar mesmo. E vou colocar o fermento. Agora, dá só uma batidinha rápida e desliga, tá? E já leva para a assadeira. O forno já está pré-aquecido. Está uns 20 minutos lá, 20, 30 minutos ligado em forno médio. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu untei a assadeira com óleo e o fubá fininho. Que eu peneirei esse próprio fubá que eu estou usando na receita, eu peneirei ele. Então, com aquele pozinho fino, eu enfarinhei a assadeira, tá? Então, coloquei aqui. Agora, eu vou assar esse bolo em banho-maria. Então, eu vou pegar uma assadeira, vou colocar embaixo. Ó, vou pegar uma assadeira redonda, colocar embaixo. Uma assadeira que seja quase do tamanho da que eu estou usando e alta. E vou colocar água. Pode ser água morninha, mas... Eu estou colocando água fria mesmo. Mas, colocar uma água morninha acelera o processo, né? Já dá uma adiantada. Mas, tem que tomar cuidado para não se queimar. E vou levar esse bolo para assar por uma hora e meia, mais ou menos. Ele leva de uma hora e meia a duas horas, depende do forno, tá? O meu forno é lento, então, provavelmente, ele vai levar umas duas horas. Então, eu deixo lá até dourar. Esse bolo não cresce muito, tá? Ele é mais cremoso. Passou as duas horas e eu tirei ele do forno. Na verdade, eu queria que ele ficasse até um pouquinho mais dourado. Mas, eu estou com muito sono, está tarde já. E eu tirei. Então, agora eu vou deixar esfriar. Está muito quente. Eu vou deixar esfriar para desenformar. Oi, pessoal. Hoje já é um outro dia. E eu levantei de manhã para desenformar o meu lindo bolo de milho. E olha a cena com que eu me deparo. Quase que eu fico sem bolo. Deixei o bolo em cima do balcão, esfriando. E os meninos comeram bolo, né? Olha aí. Olha o que sobrou para mim. Mas, está muito bom. Muito bom. Uma delícia. Está cremosinho. Engraçado que eu não coloquei o queijo parmesão. E ele, como ele vai bastante leite, ele fica bem cremosinho. Eu acho que só faltou deixar um pouquinho mais no forno para ele dourar um pouquinho mais. Mas, ele está assadíssimo. Ele também ficou mais clarinho por conta do milho que eu usei, que era bem novinho. Ele ainda não estava muito amarelo. Lembrando que, quanto mais amarelo tiver o milho, Provavelmente, mais amido ele tem. Então, ele vai ficar mais firme. Então, eu gosto dele bem novinho. Quando a gente coloca o queijo, o queijo desce todo aqui para o fundo. E ele fica mais molhadinho no fundo. Esse aqui ficou um pouco também, porque tem bastante leite. Mas, com o queijo aqui, sim, ele fica bem molhadinho. Fica parecendo a cremosidade do queijo. Mas, eu gosto assim mesmo, sem queijo. Pode também colocar coco por cima para decorar. Tem uma receita... Tem uma receita de brigadeiro de milho, que logo, logo eu vou ensinar para vocês. Para cobrir o bolo. Na verdade, essa receita aqui, ela não é uma receita para desenformar. Porque, como ele fica cremoso embaixo, então, tem que ter o ponto certinho, a temperatura certa, Para desenformar, sem ele desmoronar. Então, o ideal é não desenformar, é fazer na assadeira tabuleiro mesmo. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.